Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Vou ver Raph Redbert pausa para o café, com doce gosto. E aí, pessoal? Tá começando mais um pausa para o café. Vou comprar, mas preciso de... Calma, preciso de uns dias pra digerir a ideia, mas eu quero muito. Dois dias ver nesse trailer, eu pongo. Vou fazer o seu cafezinho também pra conferir esse bate-papo com a gente, porque hoje a gente tem aqui o Redbert. Vou ver, Teikas, vou ver. É o próximo, mas depois é esse, vou ver. E a Red, já na sexta-feira, na próxima MD5, que começa às 13 horas, mas antes da gente falar desse final de semana, Redbert, vamos falar aí sobre a trajetória da Laude. O LivePix tá ligado, eu acho, mano. Pode mandar à vontade, mano, à vontade. Uau. Eu acho que tá. Playoffs. Lembrando, começaram lá, enfrentando a Fúria, num reverse sweep, que deve ter dado muita emoção aí. O Talcash eu vou ver depois desse. O Talcash. Os caras ganharam um sonoro 3x0 aí de vocês. Como é que foi pra voltar dessa série? Você acredita muito que um 3x0... Acho que os fãs não esperavam por isso também, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Mas agora, sobre os playoffs, a gente imaginava que ia ser difícil, mas não tão difícil quanto vem sendo, né? A gente precisou fazer um reverse sweep na primeira série contra a Fúria. Contra a Pain. Tipo assim, não passava pela nossa cabeça que seria um 3x0, e foi bem difícil mesmo. A gente conseguiu dar um desafio ali em alguns jogos, mas acho que foi muito por conta... Cara, competiu, mano. Esse 3x0 da Pain na Laude engana um pouco, mano. Engana um pouco. A Pain é melhor? É. Superioridade? Sim. Vai, cara. E depois de ir pra Laude, a gente tinha chance de fazer um 3x0 pra ficar tranquilo. A gente ainda... Não, e foi assim, quase outro reverse sweep, mas aí o que rolou? Nunca duvide da Laude, né? O Jax do Robbs. É, e nunca deixe... Gerando a posse. Nunca duvide da Laude e nunca deixe Jax no último jogo. É tipo isso, né? É. Tem que lembrar. A Pain não lembrou no primeiro split e tomou. A Fúria agora tomou de novo também. E espero que outros times esqueçam também do Jax do Robô. Bom, vamos falar então... Vou ter que achar outro Jax, mano. Tempo tá acabando, filho. Primeiro, começando com a Red, eu acho que o que une vocês e a Red aí é uma narrativa de... São times que não desistem fácil. Afinal de contas, eles já mostraram isso pra gente como vocês, assim. Isso de alguma forma mexe com vocês de saber que vocês vão enfrentar um time cascudo também? Acho que... Na hora do jogo ali, a gente nem acaba pensando muito no adversário. Esse Laude Head é um... 70 a 30 Laude hoje, né, mano? Como eles estão se sentindo. Eu tô louco. É, mas o foco na gente mesmo... Só eu enxergo isso, essa loucura. Dá pra perceber que eles são um time que não desistem mesmo, mano. No começo desse split, eles estavam todos destruídinhos ali. Pela força do Haikyuu, eles voltaram. Pela força do Haikyuu, verdade. A história conta, mano. Tipo assim... A Red é muito pipoqueiro. Vamos ver até onde o anime leva eles, tá ligado? Eu espero que leve só até sexta. E acabou. E aí, se vocês ganharem da Red, no sábado, vocês enfrentam a Cade. Como é que fica a preparação pra enfrentar dois times, assim, duas MD5, né, no final de semana? Assim, eu acho que muito mais do que nas outras semanas, a gente vai ter que focar muito mais na gente do que no adversário em si. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma mini estratégia pra cada time, mas o foco maior sempre vai ser em nós mesmos, porque não tem como ficar se preparando pra Cade e ter uma Red na frente. Um real e cinquenta centavos. Absor olhar os melhores momentos do Academy Cade X Furia. Vou olhar. Você que vai fazer os coaching. Preparar só pra Red e se passar a tomar um três e zero pra aqui, então, acho que o maior foco... Como pode um jogador sólido na botlane parecer um prata no top? Seria o ego que não deixa escutar e aprender ou só falta skill? LivePix é um e cinquenta? Um e cinquenta centavos. Um cento e cinquenta, cento e setenta eu compro Black Myth. São palavras duras. Mas temos que aceitar a realidade. Só te vejo voltando a ter uma Gameplay de alto level. Após um treinamento completo do Urandir, você precisa de no mínimo três meses de treinamento isolado nas montanhas com o mestre sem ser. Eu vou que é Black Myth. Para votar com uma Gameplay de alto level. No low você tem uma medalha que é um latuê com acento grave completamente exposto. Vocês não podem falar que eu sou ruim, mano. Vocês não podem. Eu sou mestre 500 pontos sem nem jogar eu nem olho para a tela, mano. Opa, sim. Vai ser em nós mesmos? Manda, manda mais. Manda mais. Manda esses mil e a gente coloca mais uma grana em cima e doa para a caridade. Vamos fazer uma boa ação e sebra. Legal. Leozindo 69 mandou um real e 69 centavos. Fala, vovô. Quando acabar o que Blol faz uma live cozinhando com Larição. Cozinha. Ah. Livepix a 3 reais acho que eu já vou colocar agora. Achei bem interessante. É, a gente vai marcar. Mano, é bugado essa porra, velho. Ele não lê nunca e do nada ele lê todos. Porque justamente não dá para ver o que vai acontecer. Então não tem como ser soberbo a ponto de só se preparar para a Cade achando que já vai ganhar da Red. E aí, se passar da Cade vocês são atual campeões de Redbird. Confiança, velho. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu quero muito enfrentar eles de novo principalmente no Mineirinho que foi onde eu consegui meu primeiro título enfrentando a Pain no Mineirinho. Então quero ter essa chance de novo de disputar uma final lá. Como é que você acha que... Redbird não perde nesse Mineirinho, não perde. Como é que você acha que eles estão vindo para essa final assim, sabendo inclusive que ganharem de vocês de 3x0? Você acha que isso talvez aumentou a confiança deles? É, acho que eles estão muito tranquilos e bem confiantes. Eu não estou evitando ver muito conteúdo sobre, mas assim, pela lógica eles devem estar muito confiantes porque da gente eles já ganharam de 3x0. Estão com o Pzinho no Worlds, mano. Eu não acho que a gente vinha sendo um um bom time para eles orgulharem tanto de ganhar da gente. para chegar, mano. Ainda mais pelo passado mesmo. E contra a Cage eles conseguiram uma boa série. Então, a confiança deles deve estar lá em cima. Tá bom, eles podem estar confiantes, mas você acha que eles podem ficar abalados assim de tipo... Se vocês ganharem... fraga 015 mandou 15 reais. Vocês podem... Queremos Wukong vovô. VC nos deixou 72 horas sem live. O mínimo que VC pode fazer é trazer o conteudinho do macaco para nós. Vou comprar o Black Myth, mas calma. Começar a embalar lá no final. Essa semana eu jogo no Black Myth. Você acha que vir embalado desse jeito pode talvez estremecer a confiança deles? Antes do jogo acho que não, mas se for o caso da gente passar para o final. eu tenho que... Tenho que ver se meu setup vai aguentar mesmo. O jogo é muito pesado. Foda. E acabar ganhando um jogo o primeiro jogo. mandou 1 real e 50 centavos. Vai ter o encontro dos subs. Vô o encontro dos netinhos. Em BH e Paese e ML. É para ter, mano. É para ter, óbvio. Coloca no low, mas mesmo assim, mano. Às vezes o jogo é tão pesado que mesmo com o gráfico baixo e com as qualidades baixas ele puxa bastante porque eu estou estremando, tá ligado? Mas eu vou tentar. Eu quero jogar o Black Mish. Eu gostei do jogo. Gostei bastante do jogo. Vai mexer com... Dá para jogar dupla? Trio? Ou só eu e Deus? Não posso chamar o Lance para jogar? Eu e Lance. Obrigado. Um pouquinho sim. Ainda mais que são muito mais pessoas do que no stage aqui do CBLOL. Então acho que vai acabar dando uma mexida, mas a princípio mesmo que a gente passe eles já vão estar bem tranquilos porque foi um 3x0. Então acho que a gente tem que mostrar lá na hora do jogo caso seja o caso. Agora falando um pouco de vocês, falando do que está rolando internamente, assim, como é que vocês estão? Porque a gente sabe que tem essa história do last dance também, né? Como é que vocês estão internamente aí para fazer e enfrentar essa... essa Laude já acabou? É questão de tempo. O time já é. Assim, acho que a parte mais difícil que foi durante a fase regular no quesito mental, assim, a gente estava muito mal. Credo, gente. Você acha que é um pouco de cansaço talvez? De uma era, mano. Então, eu não sei dizer porque é meu segundo split só com eles. Então, tipo, eu acho que tem um pouco de cansaço, mas tem muito de não está dando certo, vai se colocando um pouco para baixo e acaba sendo mais difícil de voltar depois? Você acha que, talvez, é porque vocês falaram muito que vocês queriam já focar a fase de pontos no Mundial, né? Você acha que ter trabalhado isso e não ter focado talvez tanto... Como é que é? Ah, do novo estilo, né? Vocês falaram muito que vocês queriam já focar a fase de pontos no Mundial, né? Você acha que ter trabalhado isso e não ter focado talvez tanto no CBLOL em si ganhar o CBLOL atrapalhou um pouquinho? Acho que sim. Porque existe para o time da LOW de uma fórmula, assim, de jogar e ver como... E saber como vai ser melhor no CBLOL. Eu acho que a gente tentou fazer muita coisa que a gente aprendeu no MSA e acabou dificultando bastante no CBLOL porque a gente não executou bem, não porque o plano era ruim. E quando a gente decidiu voltar para o padrão... Isso eu não consigo entender, né, mano? Tipo, como que... O Caviel falando a mesma coisa da LOS quando eles estavam no bootcamp que eles jogavam contra times do Worlds bem nos treinos, amassavam os caras e aqui chegava no treino e ia treinar com a TNTZ e não dava certo. Tipo, não dava certo, mano. Não tem nexo isso, mano. E assim, explica isso. perdido, já estava com confiança lá no lixo. Então, acho que foi um fator muito importante, assim, nesse split. mas... É, pelo que o Redbird falou, eles não conseguiram executar, né? Mas mesmo assim, não sei. Só deles terem esse conhecimento a mais do que o dos outros times, na teoria, era para eles saírem na frente. Mesmo não sabendo executar 100%, tá ligado? Já era para dar uma vantagem para eles. A parte mais difícil, assim, acho que já passou, então, agora a gente está vendo uma pequena melhora dia após dia, então, está... Retomando a confiança, né? Está ficando um pouco mais tranquilo, então... Se for o caso da gente ganhar essas duas séries dessa semana, a confiança vai estar lá em cima, então... Estou muito confiante caso a gente passe. Foquem aí, foquem nesse próximo final de semana, porque, ó, não esqueçam, na sexta-feira a gente tem laudo contra a Red às 13 horas, e aí quem ganhar enfrenta a PK no sábado, também às 13 horas. Redbird, obrigada aí pela entrevista. O Pausa para o Café, gente, fica por aqui. Um beijo. Vou jogar duas melhores de cinco, uma atrás da outra. Foda não.